É claro que sempre tem na cabeça do torcedor do Botafogo o que aconteceu no Brasileirão do ano passado. O torcedor do Botafogo não vai esquecer. Até o final do Brasileirão, o torcedor do Botafogo não vai sentir um alívio. Por quê? Porque foi o que o Mauro Betting falou. Há 11 rodadas do fim, o Botafogo tinha 14 pontos a mais que o vice-líder. E o Botafogo deixou escapar aquele título brasileiro. Só que, uma coisa que o próprio Bruno já falou aqui no programa várias vezes, é que hoje o Botafogo tem jogadores de peso que não tinha antes. O Botafogo não tinha o Luiz Henrique, que é o segundo, na minha opinião, grande jogador do Brasil hoje. Eu acho o Estevam o primeiro. Mas não tinha o Luiz Henrique. O Botafogo não tinha o Almada, que é nível internacional, campeão do mundo pela seleção argentina. O Botafogo não tinha o Igor Jesus, que hoje, tudo bem, chegou vindo dos Emirados Árabes, mas hoje é o titular da seleção brasileira. Hoje é um cara que está tendo aí sondagens da Inglaterra por mais de 200 milhões para ser comprado pelo futebol inglês. Então, o Botafogo hoje tem jogadores de muita casca que podem realmente fazer muita diferença nessa briga pelo título brasileiro. Você falou do Dudu, também acho. Nessa hora que a coisa está apertando, está batendo na garganta, o Dudu, a experiência do Dudu, o potencial do Dudu, aquilo que ele pode oferecer. Ele está numa reta de chegada também. Ele está naquela, entre aspas, de Gabigol. O show está quase acabando e o Gabigol quer ser aplaudido em pé. O Dudu, o show está quase acabando, porque de novo tem a conversa que ele pode sair. Ele quer ser aplaudido em pé. Esse jogo tem uma série de componentes extremamente importantes, além do fato de ser um jogo decisivo mesmo. Se o Palmeiras perder, empate eu não sei, mas se o Palmeiras perder, fim da novela. Fim da novela. Então, eu acho que o jogo é extremamente importante, que você vai acompanhar aqui pela PAN, mas eu fico com esse pé atrás, porque o Palmeiras está com problemas. Eu ainda acho, viu, Asmar, para fechar, que não sumiram, e acho que nem sumirão tão já, os hematomas depois da pancada que tomou do Corinthians. É impossível, pela rivalidade, a gente sabe, cabeça de porco, essa coisa toda, que dias depois de ter, digamos assim, ressuscitado o arquirrival, tenha o assunto saído na urina, lá pelos lados do Palmeiras. Não acredito nisso. Então, a pressão, a tensão, a emoção pelo jogo é turbinada. Logo mais, Asmar. É, mas eu vou falar, né, Bruninho. Eu não acho que o Palmeiras, esse Palmeiras do Abel, é um time que sente tanto derrotas. Eu acho que ele é um time que, a gente já cansou de falar várias vezes, né, até tema do livro do Abel. Eu acho que é um time bem forte, psicologicamente. Eu acho que é um dos times mais fortes, mentalmente, falando aí do futebol brasileiro. Claro, uma derrota para o Corinthians pesa, porque podia empurrar o Corinthians para a zona do rebaixamento, e continuar colado no Botafogo. Pesa. Só que, uma hora, esse Palmeiras também teria que perder para o Corinthians. Agora, é o que o Mauro César Pereira falou aqui, Bruno. Se quando o Flamengo não ganha título no ano, a gente questiona, e eu me incluo, o Palmeiras, com investimento que tem também, com o time que tem, se passar em branco no ano, tem que ser criticado, na minha opinião. É claro, hoje tem uma nova força no futebol brasileiro, uma nova potência chamada Botafogo? Tem. A partir do ano que vem, o Botafogo, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, que são sempre aqueles que a gente tem como favorito, ele vai ser favorito a tudo que é título. Claro, se continuarem os jogadores. O Botafogo tem Almada, tem Luiz Henrique, tem Igor Jesus, tem o Baixos, que está jogando muito, tem o Alexander Barbosa, tem o Gregory, que está jogando muita bola, tem o Teles, que chegou jogando muito na lateral, tem o Vitinho na lateral. Hoje, os laterais do Botafogo, pronto, são os melhores do Brasil, na minha opinião. São os dois melhores laterais do Brasil. E a gente sempre fala que é difícil achar lateral, o Botafogo achou. Ah, mas gastou muito dinheiro, o Flamengo não gasta? O Flamengo gasta muito dinheiro também. E o Botafogo achou grandes laterais. Então, a partir do ano que vem, vai ter um novo time que vai sempre entrar como favorito, que é o Botafogo. Antes, a gente tinha Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro correndo um pouco por fora, mas também, sempre entrava como favorito. Agora, Bruno, se o Palmeiras passar em branco, vai ser criticado e com merecimento. Por quê? Porque monta time para ser campeão de alguma competição de expressão. Agora, Bruninho, o que eu te pergunto é, o Vanderlei falou de empate. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito. Mas você concorda que o Felipe Anderson é uma grande decepção por enquanto? E outra, dá para esperar alguma coisa do Dudu? Porque já faz um bom tempo, né, que o Dudu não é titular. O Palmeiras estava louco para negociar o Dudu e ele desistiu do negócio com o Cruzeiro. A própria Leila falou, eu já assinei, eu quero que ele vá. Agora, eu não posso obrigar o jogador a ir. O que esperar do Dudu, do time do Palmeiras e outra? Agora, Abel, a gente sabe que é intocável, mas vai ser criticado se não tiver um título de expressão no ano? Bom, boa tarde, Pilar, boa tarde a todos. Você vai ter sempre essa cornetagem. Eu discordo um pouco dessa coisa que se não ganhar um título é um absurdo. Eu acho anormal ter vencido quatro títulos importantes em quatro anos seguidos. Isso que é anormal. Ganhar libertadores, libertadores, brasileiro e brasileiro. Eu acho que o anormal é isso, não é ficar um ano sem ganhar. É muito mais fora da curva o que o Palmeiras fez nos últimos quatro anos do que eventualmente não ganhar um título esse ano. O Palmeiras nunca, na história dele, teve quatro anos tão vencedores assim. Isso nunca aconteceu assim, de ganhar libertadores ou brasileiro por quatro anos seguidos. Isso aí que é o fora da curva. Se não ganhar esse ano, acontece. Segue a vida. O time tem que ter convicção de que está no caminho certo e de corrigir o que às vezes é preciso corrigir. Como eu falei outro dia, mesmo quando é campeão, você tem que corrigir coisas também. Então, eu não vejo nenhum drama de ficar um ano sem ganhar. Acho que uma diferença entre o Palmeiras e o Flamengo é que o que vem de fora no Flamengo influencia mais do que no Palmeiras. Isso eu acho que é a grande diferença entre eles. A Leila normalmente ignora o que vem de fora. E eu acho que ela faz muito bem de ignorar. Acho que ela não tem que ouvir o que vem de fora. Ela tem que conversar com as pessoas que ela confia. Do futebol, o treinador dela, o diretor dela, as pessoas que ela confia. O que vem de fora depende. Se ganha, é todo mundo maravilhoso. Se perde, é todo mundo uma porcaria. E tem que ignorar isso. Tem que seguir a vida. Então, eu não acho que é anormal o Palmeiras não ganhar título, como eu não acho anormal quando o Flamengo não ganhar. Porque no Flamengo é muito escandaloso. E o diretor de futebol leva tudo a sério. O presidente leva tudo a sério. A Leila provavelmente vai ignorar o que vem de fora, o que ela faz muito bem. Eu acho que é uma postura corretíssima. E tem que seguir a vida. O Felipe Anderson é um cara que até agora não se acertou. Que também acho que pode se acertar também. É um contrato longo. Quando você tem um contrato longo, não precisa o cara acertar imediatamente. Ele pode... Se ele não jogar bem esse ano, jogar bem ano que vem, tudo certo. O Scarpa demorou para se acertar. O Veiga demorou para se acertar. Então, dentro daquilo que eu falei, que o Palmeiras normalmente ignora mais o que vem de fora, inclui essa do cara ter tempo para se acertar. O Felipe Anderson não faz um bom ano. Pode ir para o banco hoje. Acho até que seria justo. Mas não quer dizer que ele não presta mais, que não vai ser usado. Ano que vem ele vai estar aí. Como o Veiga chegou em 2017 e só explodiu em 2020. O Scarpa chegou em 2018 e só explodiu em 2022. Então, o Palmeiras normalmente, nos últimos anos, tem tido essa tranquilidade. Não é porque o cara fez quatro meses ruins. Não, tem que mandar embora. Não presta para nada. Então, se ele ficar no banco hoje, acho que é normal. Não seria injusto. O Dudu entrou relativamente bem contra o Corinthians. Ele entrou, pelo menos, mais ativo, se movimentando, incomodando mais o Corinthians do que o Felipe Anderson. Acho difícil que o Dudu jogue bem com sequência. Mas, um momento ou outro, ele pode ajudar. Então, não é nenhum absurdo, não. Se tiver essa mudança, não. Hoje começa o Dudu, fica o Felipe no banco. O Dudu, em um ou outro jogo, ele ainda pode ajudar o Palmeiras. Com sequência grande, em 2018, por exemplo, ele jogou quase todos os jogos. Ele jogou todos os do brasileiro, se não me engano. Acho que foi isso. Isso aí ele não vai mais conseguir fazer. Bom, a gente segue no YouTube, né? E aí a gente vai fazer aquela comparação que a gente sempre faz, né? Das rodadas de cada um dos clubes que estão disputando ali. De cada um, não, né? Botafogo e Palmeiras. A gente vai comparar aqui as tabelas. Ó, o Botafogo, ele vai pegar o Cuiabá agora em casa. Tem que ganhar, não tem perdão se não vencer. O Palmeiras vai enfrentar o Grêmio. É favorito, mas o Grêmio é time grande, é um duelo mais difícil. Ou seja, um mais fácil já pro Botafogo. Eu vou até anotar aqui pra gente ver se vocês concordam. Bom, todo mundo concorda que o Botafogo tem o jogo mais fácil nessa rodada, né? Sim. Sim. Tá. Aí depois, Botafogo pega o Atlético Mineiro fora. O Palmeiras pega o Bahia fora. Eu acho, de novo, o jogo do Palmeiras mais difícil. Porque o Bahia briga mais nesse brasileiro e tá muito pressionado. Precisando vencer. Rogério Senni foi bancado pelo CEO do Grupo City. Vai continuar, mas a pressão é grande. E no Atlético Mineiro, o foco principal vai ser a final da Libertadores. Tanto se ganhar a Copa do Brasil, quanto se ganhar, quanto se perder. Mas também é um jogo complicado. Quem aí acha mais difícil? Eu acho o do Palmeiras, o Bahia. Vocês. Eu acho o do Palmeiras mais difícil também. Acompanha o redator. Vander. Eu acho o Atlético e o Bahia um jogo equilibrado. Mas o mais difícil é o do Palmeiras. Então o Botafogo tem dois mais fáceis por enquanto. Isso. Botafogo e Vitória. Botafogo em casa. E Palmeiras e Atlético Goianiense fora. Fora. Mas não dá. Atlético Goianiense eu acho o jogo do Palmeiras mais fácil. Vocês. Também acho. Vitória ainda tem que lutar. O presidente do Atlético Goianiense já algumas rodadas já jogou a toalha e a chuteira. Mais fácil. Palmeiras. É. Então ó. Dois a um. Aí o clássico né. Palmeiras e Botafogo. Eu acho que a gente tem que computar como mais fácil pro Palmeiras. Porque joga em casa ou não. Ou pula o clássico entre os dois. Aí eu pulo né. Ah. ligeira. Mas vai depender como você destacou muito de como tiver a tabela né. E lembrando sempre que na terça-feira anterior a grande decisão em Luiz da Libertadores América entre Botafogo e Atlético Mineiro. Vai depender muito de como estiver a pontuação da tabela pra saber inclusive qual a escalação alvinegra né. É. Mas aí então é isso que eu tô falando. O Botafogo vai jogar a final da Libertadores quatro dias depois. E o Palmeiras vai jogar em casa. bom eu voto um jogo mais fácil né que é o que a gente tá fazendo aqui mas seria favorito pro Palmeiras. Vocês acham esse jogo mais fácil pra quem? Um pouquinho mais pro Palmeiras. É. Bruno. Também assim por estar em casa e ter esse jogo do Botafogo perto da final acho que o Palmeiras um pouquinho favorito. É um degrau. Um degrau acima. Então aí tá dois a dois. Aí agora a gente pega a Botafogo eita. agora o Botafogo se lasca ó. Botafogo e Internacional em Porto Alegre. O Inter tá com uma sequência invicta absurda. E o Palmeiras cruzeiro no Mineirão. Eu acho do Botafogo bem mais difícil. Também. O Botafogo é mais difícil e pro Palmeiras o cruzeiro é mais fácil. É. Até porque tem acontecido no histórico recente já vai ter passado a final da Copa Sul-Americana que vai ser 23 lá no Paraguai contra o Racing e claro o cruzeiro ganhando a Sul-Americana e claro que pode ganhar tá equilibrado achou o Racing hoje um pouquinho melhor o cruzeiro já vai até inclusive se ganhar na Libertadores se não ganhar a pressão é grande ela já tem a pressão grande mesmo finalista pelo mau desempenho da equipe do Fernando Diniz precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos mas o momento claro é mais favorável a Palmeiras Bruno concorda né concordo o Inter é mais difícil e aí agora pra fechar Botafogo pega o São Paulo no Newton Santos e o Palmeiras pega o Fluminense eu acho o São Paulo mais difícil também acho o Fluminense mais fácil pro Palmeiras também é tudo vai depender da situação pode ser que o Fluminense esteja precisando de alguma coisa pra não cair e o São Paulo já com a vida resolvida mas na teoria sim o São Paulo é mais difícil é ter essa questão exatamente que o Bruno falou acho que até lá o Fluminense vai ter salvado só que entra outro componente o Fluminense vai querer que o Botafogo seja campeão brasileiro não o Fluminense vai entregar o Palmeiras não se chegar a última rodada vai ter essa conversa o São Paulo graças ao Botafogo também se chegar aberto e aí exatamente é um duelo Rio-São Paulo e volta aquela situação que a gente já teve outras vezes e vai ter na vida inteira ainda mais no futebol não é só no futebol brasileiro é com o brasileiro aliás nessa hora a torcida entra também claro opa se a rivalidade estiver viva nessas situações a entrega entrega realmente é isso sim última rodada lembra como teve sobretudo em 2009 e 2010 a torcida vai até não vou usar o exemplo porque exatamente eram o Palmeiras e o Fluminense em Barueri o Dinei atacante do Palmeiras fez um gol o cara do Vitória fez um gol a torcida xingando ele porque fez um golaço aliás o Deola fazendo boas defesas a torcida xingando é do futebol como foi aliás quando o Flamengo ganhou o X em 2009 no Maracanã era o time Z do Grêmio e dizem as melhores línguas que o Grêmio estava jogando muito e com isso estaria ajudando o Internacional a ser campeão brasileiro chegou alguém que evidentemente não era da diretoria mas ligado a diretoria o por mando dele eu falava se vocês ganharem esse jogo aqui o Grêmio do Flamengo vocês voltam a pé para Porto Alegre se voltarem e aí não é só por isso que o Flamengo naquela arrancada fantástica heróica em 2009 foi campeão brasileiro gente mas olha aí isso só aumenta a obrigação do Botafogo de ganhar do Cuiabá por quê? porque pelo que a gente levantou aqui é claro que muitas vezes a tabela é bem parecida não está gritante mais fácil para o Palmeiras mas ficaram quatro jogos mais fáceis para o Palmeiras e dois mais fáceis para o Botafogo então o Botafogo precisa vencer o Cuiabá hoje porque é um jogo bem fácil hoje não hoje não ele precisa torcer hoje contra o Palmeiras contra o Grêmio e precisa vencer o Cuiabá no fim de semana porque depois a tabela é mais complicada para ele e é óbvio o Botafogo precisa chegar nesse jogo contra o Palmeiras sem poder perder a liderança do Campeonato Brasileiro esse é o negócio se o Botafogo chegar no jogo contra o Palmeiras podendo perder a liderança do Brasileiro para o Palmeiras se perder o jogo aí na minha opinião o Botafogo está lascado Bruno Prado porque aí é o perigo o Botafogo tem o Cuiabá tem o Atlético Mineiro em Minas mas é favorito e tem o Vitória em casa não dá para perdoar ah mas o Vitória quer fugir do rebaixamento azar ué é melhor pegar o Vitória ou o Palmeiras ou o Flamengo ou o Fortaleza os times que estão lá no topo da tabela é melhor pegar quem está embaixo é óbvio que quem está embaixo não vai querer lutar para cair mas o Botafogo não pode perder pontos pronto para o Vitória e para o Cuiabá Atlético Mineiro perder um ponto é perder dois pontinhos um empate tá bom ele ainda não perde a liderança para o Palmeiras mas você concorda Bruno que esse é o grande cuidado do Botafogo não chegar no jogo contra o Palmeiras podendo perder a liderança do campeonato para o Palmeiras sim acho que esse é o ponto que pode resolver o campeonato para todo mundo que está fora dessa disputa todo mundo quer ver um jogo quente ali entre Palmeiras e Botafogo um jogo valendo a liderança na antepenúltima rodada o palmeirense pela situação atual também quer isso mas para o Botafogo esse jogo tem que ser super frio assim beleza vamos jogar com o Palmeiras se perder não vai acontecer nada esse é o objetivo do Botafogo concorda ele tem que fazer os seis pontos com Cuiabá e Vitória e lá em Minas contra o Atlético vamos ver o que pode acontecer como vai estar o Atlético como vão encarar esse jogo os dois vão se enfrentar também na final da Libertadores mas é o jogo mais difícil na teoria esse jogo em Belo Horizonte mas Cuiabá e Vitória em casa ele tem que fazer seis pontos e até falei desse cálculo outro dia para que o jogo Palmeiras e Botafogo chegue com essa chance do Palmeiras ganhar e ultrapassar se o Botafogo ganhar essas duas em casa Cuiabá e Vitória só vai ter essa possibilidade se o Palmeiras ganhar os três jogos ganhar do Grêmio hoje ganhar do Bahia fora e ganhar do Atlético Goianiense fora então isso contando que o Botafogo perca em Belo Horizonte considerando uma derrota em Belo Horizonte então esses dois jogos em casa para o Botafogo é obrigatório fazer os seis pontos mas Bruninho se empatar em número de pontos o Palmeiras passa é isso? hoje o saldo está igual mas se chegar nessa situação com o Palmeiras podendo passar provavelmente o Palmeiras vai estar com o saldo melhor porque vai indicar uma queda do Botafogo uma pequena queda e uma subida do Palmeiras então hoje o saldo é igual mas se chegar nessa situação provavelmente o Palmeiras vai estar com o saldo melhor e o número de vitórias está como? duas a menos para o Palmeiras só que tem seis pontos a mais então se o Palmeiras ganha duas ele iguala as vitórias e o Botafogo perdendo as duas então se chegar nessa possibilidade ele vai igualar as vitórias o Botafogo ganha duas e perde para o Galo e o Palmeiras ganha as três se o Palmeiras ganha do Botafogo ele passa ele iguala a vitória porque hoje o Botafogo tem duas a mais ganhando as duas colocar quatro a mais se o Palmeiras ganhar três fica uma a menos aí se ele ganhar do Botafogo ele iguala então aí iria para o saldo o saldo hoje é igual agora tem isso também então que o Botafogo faça muito saldo contra o Cuiabá por exemplo sim jogar para ganhar de 3 a 0 de 4 tem isso também tem hoje o saldo está igual o Botafogo igualou o saldo nessa rodada o Palmeiras estava na frente estava 3 depois do jogo com o Corinthians ficou 3 na frente que tomou 2 aí o Botafogo entrou contra o Vasco 3 gols atrás do Palmeiras no saldo ele fez 3 a 0 no Vasco aí ele igualou então o Botafogo no jogo com o Vasco ele igualou o saldo com o Palmeiras ou seja tem tudo para ser aí uma baita reta final de campeonato brasileiro e por isso que eu falei que o Palmeiras vai precisar entrar para ganhar hoje contra o Grêmio o que o Palmeiras tem tudo para ganhar eu peguei tudo para ganhar não é que eu tenho é que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho